35 minutos. Queremos ouvi-lo também, Augusto, suas considerações sobre esse episódio de hoje. Eu conversei nos anos 80, quando trabalhamos junto, 80, 90, trabalhamos juntos no Estadão, eu conversava com o Paulo Francis, muito inteligente, e eu fiz o seguinte comentário, falei, olha, agora que acabou a Guerra Fria, eu acho que o mundo vai viver um tempo, tempos mais tranquilos, e o Francis me chamou atenção, foi o primeiro que eu ouvi dizendo isso, me chamou atenção para o novo perigo, ele disse assim, olha, presta atenção no fundamentalismo islâmico, esse era um problema que não me preocupava. E ele também fez um comentário que vale a pena repetir agora, todas as guerras, com exceção das duas guerras mundiais do século passado, tiveram motivação religiosa, todas, com exceção das duas, repito, que tiveram uma motivação mais econômica, tinha política também, mas sobretudo, você tem a economia por trás daquilo. Dessas duas guerras mundiais, que foram as maiores, ofuscaram as anteriores, que foram determinadas por razões religiosas. Acho um perigo você deixar, como eu já comentei ontem de passagem, você deixar que essa cultura se imponha de tal forma que as pessoas usem a tal burca que te esconde, isso não existe, é uma pessoa, é uma pessoa, é você viver numa cidade na clandestinidade, ninguém vai te identificar e você passa por aeroportos. Está aí a comunidade islâmica, como bem lembrou o Bernardo, ela protege os que destruíram, aqueles árabes que destruíram as torres gêmeas, eles treinaram nos Estados Unidos, protegidos pela comunidade muçulmana. Então é hora de tratar com mais rigor isso aí, o Brasil tem que prestar atenção, ainda não vive esse problema, mas todo mundo está exposto a ele por um motivo muito simples. Os muçulmanos acham que quem não é muçulmano é infiel e não merece viver, ponto. É disso que se trata. Então vamos acabar com essa demagogia de não acolhemos todo mundo, a todo mundo, vírgula, que queira se adaptar ao nosso estilo de vida. Claro que pode ir em casa viver como quiser, mas não pode impor o estilo de vida deles, a religião, porque senão você entrega todos os seus direitos... Então vamos lá, vamos lá.